R$ 150,00 Tá no estado? Tá no estado Oi? Tá no estado do Rio de Janeiro Tá no estado esse? É, eu comprei ainda agora Leva Leva a garantia Depois que paga Depois que paga Vamos lá ver Vamos lá ver Vai botar uma barraca aí agora Vamos pegar aqui Olha o olho do merda aí É igualzinho pro meu Isso aí O meu era desse aí Viu? O cara tá pedindo R$ 50,00 Hein? Tu viu? R$ 50,00 O que ele falou Perdi de novo, não foi? Perdi de novo Perdi de novo Quer me dar R$ 20,00 nessa alien história? Ele é original? Ah, R$ 20,00 nas duas? Não Em uma só? Vem, Cleber Você quer quanto? 100 Pô, já aumentou? Era R$ 50,00 Hein, Fabio? Não era R$ 50,00 Esse é mais caro Esse aqui, esse aqui e lá Bota como? Pra lá ou assim? Aqui mesmo, botar pra lá Daqui pra lá Caraca, é tudo inteiro isso aqui mano? Não é nenhuma carcaça não? É tudo inteiro mesmo? Tudo pra você Hein? Aquele maluco lá O que era? O maluco queria me comprar ele Aquele que me comprou lá na fila dele Ah, eu sei o qual é Eu vendi R$ 2,000 pra ele Foi, foi Aí ele queria me comprar Pô, esses aí estão novinhos vendendo R$ 300,00 pra ele Então ele não quis não? Não quer pagar R$ 50,00 em casa Não, pai Acho que tá bonito mesmo Esse tá lindo, 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 lindo Passei vender logo Passei nem chorado mesmo Olha, capitão, capitão comando Olha, cooperativo, vete, tudo Esse aí era o meu mesmo de uso Da coleção Coleção não deu uso E a 4,3,5 Você não vai fazer o que procurou da Fábio? Puta isso Aham E uns Game Boy 300 mesmo André? Você quer cada um? E aí Pô, só uma carcaça dessa aí R$ 70,00 Essa estela aqui foi tudo R$ 30,00 R$ 29,00 e pouco Sim, sim Tá bonito mesmo, hein? Olha isso daqui Aí, pô, eu aí não tô ganhando nada Só tô perdendo mesmo Tô perdendo Pelo preço que eu paguei esses Game Boy E ainda é por É verdade Tu colecionava Game Boy mesmo Comprar um do Rogério Cancei de comprar o Rogério Game Boy É É Verdade Aí tá bonito, hein? Ah, reformava Isso aí na tela aí é película Olha, olha isso Como é Assim, sim Esse vermelho É o mais bonito que o outro O laranja Esse Isso é tudo película aí O azul Olha o branco Caraca Eu peguei um Game Boy ali agora também com o amigo ali Peguei Peguei Aí, Clebe Olha, Game Boy Aí, olha aí Game Boy, vai Aí tinha mais coisa então? Não, quer dizer que tinha mais coisa Pô Pô Eu tenho uma Ainda pra trazer tudo Sim André, esse aqui tá quanto, né? Pô Se com a 120 eu passo pra tudo Por esse aqui Tá bom De origem não? De origem não Pode ir de origem não Vou apanhar uma chave ali pra dar uma olhada Pode abrir Vou apanhar uma chave ali pra dar uma olhada Vou apanhar uma chave ali pra dar uma olhada Pô 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 O 7 Anything O Squid Game não pegou não essa maleta ainda? Estou acreditando não O que o 세상 O Presidente não vai deixar uma maleta dessa passar não Quem diria que o Fábio vinha hoje, né Fábio? É melhor pedir do que roubar, mas eu tô vendo o dinheiro, tô vendo o dinheiro, sabe, eu tô mais de novo, ai, ai, vamos ver se tá 390, vai ser. A bicicleta, cadê? Tá vendendo a bicicleta? Ai, tá falando, cuidado com o menino desse cicleta. Leva não, aqui não leva não, aqui é ditado, não tô não, mas... 470, tá barato ainda. É, porque 470 é 470, né, pô, Tekking Go Fight aí. Tekking Go Fight 98. É, Tekking Go Fight 98, cara. Pô, maneiro aí. 370, né? Ah, 470. Isso aí, o mais barato que eu achei é... É, e tá bonito esse, hein. Esse tá bonito mesmo. Tekking Go Fight, desbloqueado. É. É, tampouco. Aí. Tá show. Esse tá bonito, tá quem, quem não tem... Esse aí tá... Já, já tá no ponto de... Chegar e jogar, né. E desbloqueado ainda? É verdade Eu gostei desse controle aqui Controle maneiro Ele é daquele vermelhinho Ah Eu gosto desse controle, é coisa diferente E esse hambúrguer aí, tá cheio de... CDD? Press 2 Original ou não? Paralelo Paralelo Beleza? É o cara aí É o cara Trouxe coisa boa, não foi? Trouxe coisa boa hoje, olha aí Não pô, entendi Eu tô com coisa boa melhor E hoje? Hoje eu não tô com tanta coisa boa Semana passada tinha mais coisa melhor Não tinha mais, né? É o Mortal Kombat 1 ali, ó Né? Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1 Super Nintendo, esse aqui é RF, né? É RF Fiz ok É trabalho Adoro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL